Mesmo que desamanheça e o mundo possa parar Nem nada mais se pareça, invento outro lugar Faço subir a cabeça o meu poder de sonhar Faço que a mão obedeça o que o coração manda No mesmo que ainda que tarde, não tarde por esperar Solta o nó, segue seu rebeleixo e o deixo sem ar Roda a baiana ligeira, faça esse mundo girar Mas estarei sempre inteiro se você despedaçar Você será sempre a beira e eu tô na água do mar Mesmo que você não queira, eu quero e assim será No fim dessa brincadeira, quando a poeira sentar Solta o nó, segue seu rebeleixo e o deixo sem ar Quem não deu tem que dar amor Quem não quer mais voltar, chegou Quem cansou de esperar, natou Já nadou nesse mar Se você me chamar, eu vou Se você me chamar, eu vou Se quiser que eu seja, não sou Tudo que me mandar No fim dessa brincadeira Quando a poeira sentar